Bom pessoal, esse vídeo aqui eu vou começar desde o princípio mesmo, desde quando você tem que baixar o arquivo Aqui eu já cliquei nos links, e os links já me direcionaram aqui para a opção do Mega e para a opção do Mediafire No Mediafire é só você clicar aqui, clicou aqui em Download, vai abrir essa aba aqui, você pode fechar ela, não tem problema algum, fecha ela Mas você vai observar bem que no cantinho aqui, o download já começou, ele já teve início aqui no canto Agora vou pausar ele aqui para não ter complicação, vou encerrar ele aqui e vou baixar agora pelo Mega Abriu aqui o site do Mega, também é super simples, não precisa ir nessa opção aqui de importar não, é só ir aqui Fazer Download, clicou nessa opção, só esperar um pouquinho, o download já começou aqui em cima Ele começou aqui, e quando o download concluir, ele vai aparecer bem aqui Feito isso, geralmente, porque tem configurações de computadores que cada um salva em um lugar Mas então, geralmente, ele salva lá em Download, então agora eu vou lá para a pasta Download Então pessoal, após baixar, aparece aqui a pasta UEPES Vocês vão fazer o que? Você vai clicar com o botão direito aqui do computador Botão direito aqui do computador Você vai, se não aparecer essas opções, ou então se o arquivo não aparecer nesse formato aqui É porque você ainda não tem o UiRA no computador, então você vai ter que ir no Google e baixar o UiRA Mas se você já tiver o UiRA no computador, vai aparecer assim Você vai clicar com o botão direito em cima do arquivo e vai aqui, extrair para UEPES O arquivo vai começar a ser extraído, não pode dar erro nenhum aqui nessa parte Se der algum erro aqui nessa extração, você tem que baixar novamente que seu arquivo foi baixado e completo Então você tem que baixar, e nessa parte aqui ele tem que ir completo sem dar erro nenhum Olha o que vai acontecer, aqui ó, já apareceu a pasta UEPES Mas você tem que esperar aqui concluir, para poder fazer o uso dela Carregando aqui, tá quase concluindo Pronto, concluído Concluído aqui, apareceu a pasta UEPES, é a completinha Você vai fazer o que? Você vai clicar com o botão direito em cima dela Vai aqui em copiar Olha, copiar Procura o seu pendrive Aqui ó, meu pendrive aqui E aqui dentro do pendrive você vai clicar, ó, no botão direito novamente e vai na opção colar O arquivo aqui, ele vai começar a ser colado para dentro do pendrive Concluído aqui dentro do pendrive aqui Tem que estar dessa maneira aqui, ó Tem que estar só uma pasta UEPES E os arquivos dentro Caso tenha a pasta UEPES, depois outra pasta UEPES Você vai ter que ir lá no e-mail Vai na opção resolução de problemas Item 2 Esse item 2 vai dizer para você como solucionar esse problema Então, se ficar UEPES Depois outra UEPES bem aqui E depois que virem os arquivos Não vai dar certo Então tem que estar UEPES e os arquivos dentro Feito isso aqui Quando você baixar só vai estar essas três partes aqui Apenas um arquivo extra que eu coloquei aqui Vou até apagar eles aqui Feito isso Tendo essas três pastas aqui Você pode ver que estão as três Você pode tirar o pendrive do computador Ir lá no videogame e continuar o procedimento no videogame Vai estar dessa maneira, ó Dentro do pendrive, pasta UEPES e as três pastas dentro, viu? Se tiver duas pastas UEPES não vai dar certo Mas se tiver uma UEPES dentro de outra UEPES não vai dar certo Tem que estar dessa maneira aqui do vídeo Vamos agora para o game, pessoal Agora aqui dentro do... já no videogame O primeiro passo que você sempre tem que fazer É ir aqui, ó Configurações Depois você vai Na opção Gerenciamento de dados salvos do aplicativo Dados salvos do armazenamento do sistema Excluir Entra no PES 2020 E você vai apagar aqui os dados editados Caso você também tenha o arquivo backup de dados editados Você também deve apagar os dois Apenas os dados editados e o backup de dados deve ser apagado De todas as vezes que você for instalar para não ver nenhum erro Apaguei aqui os backups e dados editados Você pode entrar dentro do seu jogo Aqui já dentro do jogo O primeiro procedimento a se fazer É aplicar a atualização ao vivo Configurações Aplicar a atualização ao vivo Essas duas opções aqui De atualizar as escalações de clube E atualizar as escalações de seleções Elas ficam marcadas Você dá o OK aqui Vai pedir para você fazer alteração no modo editar Você coloca sim Para poder criar os dados editados Agora o conteúdo está sendo implementado Aguarde até a conclusão deste procedimento Aguarde até a conclusão deste procedimento Se ele substituir esses dados Coloque sim A atualização ao vivo foi aplicada O próximo passo agora a seguir Você vai entrar em configurações Depois vai entrar no menu editar Então pessoal Aqui dentro do menu editar O primeiro passo que vai fazer É ir aqui em importar e exportar E você vai fazer o que? Você vai apagar primeiramente as imagens Aqui ó Apagar imagens Você vai ter que apagar de cada slot desse aqui ó Você não pode esquecer de apagar nenhum Porque senão vai dar erro de quantidade de imagens Então você vai entrar aqui Selecionar essa opção aqui ó Apagar todas as imagens Você vai dar o OK Ele já continua assim Cada vez esse número de arquivos aumentando mais E você tem que ir de partes por partes e apagar todos Se deseja apagar Você coloca assim Se você for a primeira vez com Com patch Não tiver instalado nenhum patch Pode ser que aconteça o que? Pode ser que você entre aqui em alguma opção dessa E dê que você não tem nenhuma imagem Caso isso aconteça Você não se preocupe É só pular O slot que for lá Vai pro outro Ver se o outro também não tem nada E vai até o final Pra dar seguimento ao vídeo Vou fazer na prática aqui Pra vocês terem um entendimento melhor Deixa eu só concluir essa parte Concluído Tá, vamos lá Supor que eu acabei instalando o patch pela primeira vez Eu entrei aqui E tá dizendo que não tem nenhuma imagem Eu vou fazer o que? Eu vou pro próximo slot Ver se o próximo também não tem nada Aí você vai seguindo até chegar ao final aqui E depois seguir o restante do vídeo Então pessoal Você vai ter que apagar todos aqui Eu não vou fazer aqui todos Porque vocês já devem ter entendido Só ir aqui Dar o ok aqui Apagar Apagar todos os slots aqui Tudo tem que ser apagado mesmo Todos aqui tem que ser apagados Apagaram de todos? Vou fazer ok agora Apagou de todos aqui A gente vai agora onde? A gente vai aqui nessa opção aqui ó Importar competição Importar competição Acessa o seu pendrive Aqui importar competição Você irá apertar quadrado Para selecionar todos os arquivos Apertou quadrado Selecionou todos os arquivos Você vai acessar configurações detalhadas Sempre tem que marcar essa opção Não pode esquecer de marcar essa opção aqui Senão não dá certo Marcou a opção Você dá o ok E aí os arquivos vão começar a ser importados Aqui as competições já foram importadas Você aperta ok Dando segmento vamos agora aqui Importar time Aqui em importar times Pode ser que para alguns clientes apareça Apenas um time para ser importado Isso aqui nada mais é do que um ensinamento De como importar times Pode ser que para alguns clientes Essa opção apareça E para outros já apareça direto os times Para serem importados Como vai ficar após eu importar esse arquivo aqui De qualquer maneira eu vou fazer aqui a demonstração Para ajudar aqueles clientes Que essa opção vem a aparecer Aqui você sempre vai apertar o X Já que não vai fazer diferença alguma no patch Vou selecionar esse arquivo aqui Acessar as configurações detalhadas Aqui apertar o X novamente Você não precisa marcar nada Já que não vai fazer diferença alguma nesse momento Apertou o ok De novo em ok X Aperta o X mais uma vez Instalação concluída Confirma Selecione em cima desse time que está Aperta ok Sim, aperta no X E na hora que instalar novamente Os times já vão ter aparecidos Então, pois é amigos Pode ser que apareça para alguns clientes E pode ser que para outros Se essa opção não apareça Então isso é muito variável Entendeu? Se não aparecer para você É só seguir o passo que vai aparecer agora E caso apareça para você É só importar como eu fiz Ainda pouco aqui nesse vídeo Aqui tem um segredo Esse primeiro time aqui Sempre vai ser o Mallorca E você vai selecionar Todos os arquivos Do Mallorca Selecionando aqui todos Você marca todos mesmo Com atenção para não esquecer nenhum clube E o ponto onde você vai parar de selecionar É bem aqui no IGA Observe quais são os próximos times Independente do time que tiver Nas próximas edições Entre o IGA E entre o Mallorca A seleção sempre vai ser essa Sempre vai ser do Mallorca Que é o primeiro time É o IGA Pode ser que eu coloque outros times Entre estes Mas não fará diferença nenhuma Sempre seleciona desse ponto No qual eu falei para vocês agora há pouco Vou voltar aqui Acessar configurações detalhadas E aqui você vai marcar apenas a opção aqui de baixo Importação de arquivo da imagem de mesmo nome Apenas esta opção será marcada A opção aplicar dados de óleo de escalação Ainda não será marcada desta vez Os arquivos agora começaram a ser importados Este número também vai variar De acordo com a quantidade de arquivos Ou de novos times que forem sendo adicionados Imagens ou outras características deles Isso também você não pode Não precisa fazer diferença Porque sempre este número vai aumentar Então caros clientes Pode ser que este aqui chegue a acontecer Dados carregados não encontrados Caso este aconteça Você vai dar o X Você vai ver qual foi o time que deu erro No caso aqui File Importar Wedding Aí você deixa continuar Você pega uma folhinha Escreve qual foi o nome que deu erro Bota lá Wedding Escreve É sempre o primeiro time Você escreve uma folhinha E espera concluir a instalação Instalação concluída Você vai fazer o que agora? Você vai voltar Entrar novamente no pendrive Procurar por aquele time lá Que você escreveu Que tinha dado erro Foi o Wedding Então vou procurar ele aqui Você vai selecionar ele sozinho Você não vai precisar selecionar Dele pra baixo não É ele sozinho mesmo Volta lá Acesse configurações detalhadas Dá o OK Olha como agora funcionou Então isso é algo que realmente Possa vir a acontecer A gente não sabe a explicação do porquê Mas pode ser que aconteça Com vários times Inclusive várias vezes Durante a instalação Então dando continuidade Vamos agora Para a parte 2 da instalação Essa parte 2 agora Traz novamente no pendrive Essa parte 2 Ela vai ser aqui Da Bundesliga Do primeiro time da Bundesliga Que é abaixo do Wigan Sempre vai ser também Esse primeiro time aqui Vai ser Bundesliga Underline Augs Que é o Augsburg Só que tá abreviado o nome Sempre vai ser esse primeiro time aqui Sempre vai ser esse Sempre vai estar abaixo do Wigan Sempre vai começar com a Bundesliga Você vai selecionar Até embaixo Como eu fiz ainda há pouco Com os outros times Você vai selecionar todos aqui Selecionando aqui todos Então O último time também Ele sempre vai ser esse aqui Sempre vai ser Z Salzburg Isso nunca vai mudar Sempre o primeiro vai ser Aquele da Bundesliga E sempre o último vai ser Esse Z Salzburg No entanto Mais para frente Nas próximas atualizações Vão entrar outras ligas aqui Vão entrar outros times Vocês também não levem isso Em consideração Levem apenas o ponto Que eu tô dizendo Seleção Lá do primeiro time Da Bundesliga Até o último Que é o Z Salzburg Sempre vai ser essa A ordem independente Dos times que estiverem no meio Que forem sendo adicionados Ou retirados Dando continuidade Acesse as configurações detalhadas Agora iremos marcar As duas opções Aplicar dados Em jogador escalação E também a importação De arquivos de imagem Mesmo nome Dá o ok E é só esperar Concluir mais esse passo É só esperar Que os arquivos Vão sendo carregados Vão sendo portados Esse número Também tá Sendo 5 agora Mas ele vai aumentando De acordo com novos times Que forem sendo corrigidos Com novidades que vêm acontecer No patch Concluída essa parte Vocês observaram Vocês observaram que não deu nenhum erro Nenhum time Nenhum time não deu erro Aqui é só apertar o ok Aqui é só apertar o ok Agora iremos Agora iremos organizar os times Pelas ligas Você irá pegar o Continua completa Para sinalizar agora Vamos organizar os times da J-League Entra aqui a estrutura da competição Na opção Ásia E aqui a gente vai fazer A troca dos times Seleciona o Awada Troca Pelo Cachila Antlex Seleciona o Kawasaki Frontale Troca pelo Awale Doha Seleciona O Seul Substitui pelo Sanfresh Hiroshima E seleciona o Rawah Regis E troca ele pelo Alnarshi Dubai E assim fica A J-League completa Toda certinha Dessa maneira que tem que ficar Fazer agora aqui a Com a Brasileira 2019 Fazer as trocas de times do mesmo jeito Seleciona aqui O Havaí Substitui pela Timoniense Seleciona o Bragantino Substitui pela Chapecoense Seleciona o CSA Substitui Pelo Curitiba E seleciona o Esporte Recife Substitui aqui pelo time que Saltou aqui no caso O Cruzeiro Montada a Série A 2019 Agora eu vou montar também A Série B atualizada Seleciona aqui o time Do Criciúma Troca pelo Confiança Seleciona o Juventude Troca pelo time do Londrina Seleciona o São Bento E troca aqui o São Bento Pelo time do Náutico E por fim Seleciona o Sampaio Correia E troca pelo time do Vila Nova Assim também fica O Correto Brasileiro Série B Atualizado Você sempre tem que sair do menu editar Para poder o pet ser salvo Cada videogame venha a ser desligado Antes de sair do menu editar O pet não ficará salvo Se você tem que vir aqui Terminar a edição E voltar ao menu principal Você coloca assim E aí sim Agora eu vou ensinar para vocês Como desligar a atualização ao vivo Você vem aqui em Partida Local Amistoso O pet ele vai entrar a primeira O pet ele ainda não vai entrar Vai entrar as primeiras edições Do próprio jogo Vou mostrar para vocês Como descobrir Se a atualização ao vivo Está ligada ou não Vou entrar aqui Nos times aqui do Brasil Essas letrinhas que tem aqui Essas letras que ficam aqui Elas querem dizer Que a atualização ao vivo Está ligada Então você vai apertar aqui Essa manete daqui R3 Apertar nela Vem na opção do menu aqui Desligar Atualização ao vivo E após fazer isso Aí fica tudo Tudo bem certinho Primeira liga do Uruguai Não desliga E tudo aparece Sempre tem que desligar a atualização ao vivo Quando for jogar no meu nome É muito gostoso pessoal Sempre tem que fazer esse processo Bem rapidinho Abraços aí a todos E aí E aí Obrigado.